Isolacionismo, intolerância, unilateralismo. A cada uma dessas tendências temos que responder com o que os nossos povos têm de melhor. Pois a primeira dessas tendências, o isolacionismo, o Brasil responde com mais abertura, com mais integração. O Brasil sabe que nosso desenvolvimento comum depende de mais fluxos internacionais de comércio e investimentos, depende de mais contato com novas ideias, com novas tecnologias. É na abertura ao outro e não na introspecção e no isolamento que construiremos uma prosperidade efetivamente compartilhada. Assim, tem atuado o Brasil. O livre comércio foi defendido pelo presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Ele citou as negociações entre Mercosul e União Europeia e Coreia do Sul. Já sobre o desafio de acabar com a intolerância, Temer defendeu o compromisso com a Declaração dos Direitos Humanos e o Pacto Global sobre Migração, que será assinado em dezembro. Segundo ele, mais de 250 milhões de imigrantes no mundo precisam de proteção. Temer lembrou ainda que o Brasil tem recebido todos que chegam no país, como os venezuelanos. No Brasil, nós temos orgulho de nossa tradição de acolhimento. Nós somos um povo forjado na diversidade. A um pedaço do mundo em cada brasileiro, fiéis, aliás, a essa tradição, instituímos no ano passado uma nova lei de migração, uma legislação moderna, que não apenas protege a dignidade do imigrante, mas reconhece os benefícios da imigração. Para Temer, a solidariedade é o caminho para a paz e essa tem sido a posição brasileira diante das crises no Oriente Médio. No caso da Síria, o governo brasileiro doou medicamentos e vacinas para reduzir o sofrimento na região. No discurso, Temer ressaltou a importância de se fortalecer as Nações Unidas com reformas no Conselho de Segurança. Precisamos fortalecer esta organização. Precisamos torná-la cada vez mais legítima e eficaz. Daí porque precisamos de reformas importantes, entre elas a do Conselho de Segurança, que como está, reflete um mundo que já não existe mais. Precisamos, enfim, revigorar os valores da diplomacia e do multilateralismo. O presidente disse que já foram dadas provas de que juntos os países são capazes, como o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Ele foi o primeiro chefe de Estado a assinar o texto. Ainda sobre segurança, Temer lembrou a primeira reunião ministerial do ConiSul sobre segurança nas fronteiras, realizada em Brasília, e afirmou que, desde então, tem se intensificado a cooperação com os vizinhos no combate ao crime. Já sobre o meio ambiente, ele deixou claro o compromisso brasileiro. Estamos plenamente engajados no movimento em direção a uma economia internacional de baixo carbono. mais de 40% da matriz energética brasileira é limpa e renovável. Aliás, é uma das mais sustentáveis do mundo. A causa dos oceanos também nos é cara. Por ocasião do Fórum Mundial da Água, que sediamos em Brasília, instituímos nos mares brasileiros, áreas de preservação da dimensão dos territórios da Alemanha e da França somados. Temer encerrou lembrando que esta é a última vez que ele representa o Brasil no debate geral das Nações Unidas como presidente. Agora, é ir adiante. O próximo governo e o próximo Congresso Nacional encontrarão bases consistentes sobre as quais poderão seguir construindo um Brasil mais próspero e mais justo. Um país que, diante do isolacionismo, propõe mais abertura e integração. Que, diante da intolerância, propõe mais diálogo e solidariedade. Que, diante do unilateralismo, propõe mais diplomacia e multilateralismo.